Música 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 Tinha, Tinha É... Tá vendo aí, tinha? Simbora, né? Sim Música 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 Tchau! Bora, bora, bora! Mais um viagem? Aqui o teu esporte E aí, Fihaya! Você não vai aqui não, tia? Quer vir aqui? Não, não, né? Está bem externo, viu? Nossa, ele está caindo E aí, daí ele grita um... O cabelo tem esse negócio Fica gritando na cabeça dele Tem um capitão, o capitão gosta Ele está dano, ó Olha o Pedro, a gente está escavando o dedo, não acredito Não acredito nisso Tá, isso vai pro lado, com certeza Vai, né? Tirar ou não tem rato? Olha a prova do Cris Cadê? Mostra aí Cadê? É a pérola, não? Bordando, pô O que é, pô? Pera aí, pô Fala que viaja aí, volta pra parar, pô Pô, tu nem tem ninguém Bora viajar logo, pô Poxa, ela está aqui, pô Poxa, ela está aí no meio E tu não está no meu conto, não, pô Poxa, ela está aí no meio Não lembra a minha, a minha é essa aí É não É não É não Aqui sou eu É você Eu vou fazer duas carinhas pra uma pessoa só Uma pessoa só Pode sair daí Eu estou sozinha mesmo aqui, ó É, pra mim Gostei muito aí Eu perdi o lugar pra você de novo, pô Vai Vai Peru Eu acho que eu vou sentar aqui contigo Vai, fica aí Isso, vai 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 Você sai do meu lugar Bora, bora, bora Bora, bora Vai 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 do meu lugar É o meu lugar Vai, estou dormindo já Vai, levanta Boa Ficou esbora Chegaram na hora boa Tá uma confusão, cai do lugar Marcado Por que eu estou fazendo confusão? Quem está arrumando confusão? Wagner Love, chegue pra montar sua mulher Quem que é que está arrumando confusão? Vamos resolver isso agora Agora Proceder O que está acontecendo? Todo cara sentando no lugar, pô Vai Cuidado logo aí, levanta Deixa Bora galera, fiquem atrasada Vem atrasada Se essa está pesada com a gente, essa Se eu sei que está pesada com a gente, essa É tu que tá arrumando confusão, mano É a culpa é da Lívia, pô Arrumando confusão, pô Caramba Caramba O Renan Os caras estão te tirando o meu lugar, pô Onde eu sentar isso eu quero trabalhar Tá todo mundo doando Desce, desce, desce Renato, você quer ficar aqui ou não? Ele quer, eu acho. Ele quer, eu acho. Não tava nem agora. Não tava nem agora. E o Paulinho? O Pedro tá aqui, ele é de 5 anos de idade. Acordiu, sacou ele? Não, tá aqui. Você também tava arrumando confusão lá na frente. Não tava. Agora o Paulinho tá arrumando confusão aqui. Você resolveu? E o Paulinho botou a corpeta. Eu tava comendo que ela me acolhou pra me tirar por lá. Você tirou para do lugar. Aí eu meteu a mala pra me levar a volta. Aí eu pegou a amarelinha, então levanta. Mentira, mentira. Pode ser ruim pra ele. Pode ser ruim pra ele. Pode ser ruim pra ele. Tranquilo. Tá resolvido. Tá resolvido, tá resolvido. Ah, o corpeta é só corpeta, mas... O corpeta é o Paulinho. O único que tá falando ainda é o Paulinho. Não, pô. É a mulher, a mulher, pô. Deu um trabalhozinho, pô. Tá louco. Paulinho, vou falar que sei você, que tá fazendo a confusão. Tô não, pô. Tudo começou com o Renzo. Renzo era lá na frente, pô. Aí o Renan era no lugar do Renzo. Eu aqui, o Pachola aqui. Mas sempre estoura pra quem? Pra quem? Paulinho. Senhor, eu queria que eu te deixe aqui e entregar nas suas mãos da nossa viagem, Pai. Que o Senhor possa nos proteger, nos levar em cima do nosso. Guardar todos aqueles que estão antes desse ônibus. Que o Senhor nos proteja, guia, seja a nossa condução, Pai. Para camas! A-Moc deивedio, fã짱,地ünd Pai! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.